Eu passo mal com qualquer vídeo assim Daí eu quero colocar o do Lecter também As pessoas vai que passam mal Cara, olha o tamanho Do gatinho Ele pensando Será que eu brinco? De restoquem a Kat bem, gente Ai, eu amo esses daqui Ciclop Jean Grey Spike Wolverine Take the party Vampira Vince Negra Noturno X-Men Evolution Cara, eu amo todos Todos daquele Ai, que lindo Dá pra colocar Daí é só coisa que gosto Por exemplo, porque quando eu baixei o Tic Tac Apareceram umas danças, uns negócios Umas coisas assim, olha Com apenas 20 mil, o que você pode fazer? Daí aparecia Viajar pra Islândia e ficar 3 meses Daí tipo assim, me irritava um pouco Daí eu colocava sempre Não interessa Não me interessa Não me interessa Aí começou a aparecer coisa que eu me interesso Que é o que? Vídeo de bicho E gente organizando casa Ou limpando banheiro É só isso Que aparece no meu Ou isso aqui, olha Que eu limpo Eu dormindo na casa da minha avó Ah, receita às vezes também É que esse daqui é toda uma coisa conceitual Olha as receitas desse homem Vê se pode um negócio desse Dá vontade de comer até as coisas que eu nem gosto Uh, menina Um cachorinho Isso aí pode ter sido gravado Tanto no lugarzão Ai, não sei aonde Lá nos interioreszão De Europa, Estados Unidos Como também aqui na várzea das canoas Que pede tubarão Sertão dos Correia Lá pra aquele lado das congonhas Aqui do tubarão Que é isso Parece mais a várzea das canoas Mó paz O tipo de jogo que eu queria ver Nas olhinhas O tipo de jogo que eu queria ver O tipo de jogo que eu queria ver As replies do bichards Que ódio, mano Ó, gente, é só coisa Ó, de desenho, às vezes eu dou like também Porque eu acho muito foda A Jandira e a Tidinha A Jandira e a Tidinha totalmente A Jandira é essa aqui, ó Os de limpeza É porque como eu sigo Como eu sigo Como é que eu vejo quem eu sigo? Ah, aqui Ah, não, não é Não, é sim Como eu sigo, já aparece direto, entendeu? Daí eu não fico dando like pra ver depois Ou salvar e tal Essa é a geladeira nova da lenda? Que eu não vi ainda? Não, eu já vi Ela tem uma gaveta Tem uma gaveta no meio da geladeira Eu já vi, gente Eu passo mal Eu passo muito mal Off, morariam na geladeira? Exclamação, exclamação M Que ódio, exclamação, cara É uma... É uma... Outra geladeira Porque o que cabe nesse compartimento É uma outra geladeira Mas só pra snacks Apenas Tem umas coisas que eu nem sei o que é Na verdade é a maioria, né? Não vou nem mentir Ah, é os queijos Já sei Vai vir os outros agora Já sei Baby Bell Baby Bell A marca Eu amo que ela Em pota tudo Tudo ela guarda em pote Eu nunca nem vi aquele queijo Achei que só tinha lá fora Eu só sei que é queijo Porque a Leti falou pra mim A Leti e a... A nossa Leti aqui A Arme A lenda Ela falou Ela falou Eu acho que é queijo Bell Eu falei, ué Será que foi a Leti ou a Dud Que me falou Que eu já não me lembro Olha isso Pra começar Nem na minha geladeira inteira Cabe isso aí Minha geladeira ali Eu nem preciso falar Da minha geladeira, né? Que eu só apareço Pra xingar ela Coitada Que ainda é de gradezinha, cara Cara, ela tem até um treco Pra organizar a panela Eu tenho mais caneca Vou dizer pra ti Claro Olha o tamanho da pia, gente Olha essa pia Cara, essa pia é meu sonho Eu juro Essa pia é o meu sonho Dá banho nos meus gatos na pia O que é isso? Ah, mas limpou toda, né? Com certeza Limpou toda Não, ali foi muito fingindo Eu fingindo horrores Outra coisa que eu e Matheus A gente ri também sozinho Aleatória Quando passa bem rapidinho Quando o vídeo é acelerado E tão tipo xeringando assim E aí vão passando a esponjinha Bem rapidinho A gente começa a rir sozinho também Não faz sentido nenhum Nossa, até o negócio do pet É bonito, né? Conceitual Ficou meio sujinho ali Ficou meio sujinho ali, hein, Kat Vou falar pra ti Gente, essa torradeira dela Ela fez um vídeo já Sobre a torradeira Eu falei Não é possível Não é possível Um negócio desse Vou mostrar pra vocês O vídeo da torradeira Se eu achar, né? Que eu não tenho paciência também Que ela posta um milhão de vídeos Eu mostrei pro Matheus Eu falei Não, não é possível Hey, guys So, I had a lot of questions From yesterday's video About this high-tech toaster That my husband had to have Um, it is stupidly expensive But it's pretty cool I'll show you It is touchscreen So, you'll just go in And choose what it is That you're gonna put in the toaster And we'll put in bread You will select Whether it's fresh, frozen Or you're reheating it We'll put in a fresh piece And then you choose How toasted you want it Or if you want that sucker burned I'm gonna select Four And you just put it in as normal And you'll just hit start And it'll count down To when it's done Almost done Almost there There you go And perfection Hey, guys So, I had a lot of questions Eu pergunto pra vocês Né? Longe de mim julgar Né? Porque cada um faz o que quer Com o seu dinheiro Agora Vocês não acham que perde um pouco Da experiência Da torradeira em si? Que pra mim A coisa boa da torradeira É eu não saber Se vai vir ali Um pão preto Totalmente torrado Onde a gente vai comer Perde um dente Ou se vai vir Uma coisa comível Entendeu? Pra mim é a beleza da torrada Ali Porque se vir também O pão que eu não consigo nem morder Eu vou comer de qualquer forma Que não dá pra desperdiçar Que eu sou filha da Thelma Que vai desperdiçar Pra te ver a chinela Vem voando já Entendeu? Daí eu acho que perde um pouco Assim, né? Da toda a experiência Da torradeira Porém Essa Vou falar assim Ó Tenho essa daqui Tenho a torradeira normal Qual tu quer Não vou dizer, né? Que eu não pegaria A super tecnológica ali Torradeira Que já foi pro espaço também Parece uma torradeira assim Que usa gola polo Sei lá Parece a torradeira Que chama o capitalismo De termo pejorativo Inventado por Karl Marx Mas enfim Assim, né? É sobre isso Esse aqui também eu amo Porque ela simplesmente coloca em pote Tudo que ela usa pra lavar roupa Olha só Eu amo, gente Não tem como Com certeza Essa daí pra mim é o melhor Que ela coloca o amaciante ali Totalmente desnecessário Que dá pra botar só na tampinha Mas ela não quer Deixa ela Como eu amo Isso aí não sei nem o que é Ó Mas eu finjo Nem sei o que é Deve ser algum Sei lá Ovo? Sim Acho que é É isso mesmo E ele não vai quebrar Porque Deus tá ali Com Deus não se brinca Eu amo quando ela organiza Ó Ó Ó a almofada Que ela dá uma porrada Off Queriam ser filhos da Kat Ben É isso, gente Tem dias que eu passei lá Três horas vendo os vídeos dela Eu juro pra vocês Ó lá, ó Mais um dia de restoque Tudo empotado Tudo empotado Se eu faço aquilo ali Ó Já vai cair O salgadinho Tudo em volta Nunca que ia ficar Certinho no pote Transitor Com certeza Com certeza Esse suco de saquinho Parece ser tão ruim, né Claro Americanos Voltou já Que rápido Os capos deles Gostos de indústria Desses sucos Esse aqui eu já vi Mais de uma vez, já Eu passo mal, gente 36 milhões De views A gaveta de tempero Nossa, isso também Tudo empotado Aí ela deu uma forçada Vamos dizer que ela Deu uma forçada Porque nem tava Sem nada Tava cheio ainda Isso aí não sei o que é Eu fingi pro Matheus também Porque esses dias A gente ficou vendo O que que é Eu não sei A mulher grava E não derruba nada É verdade Mentira que aquilo É fio dental Como que aquilo É fio dental, gente Não derrubou nenhum Pó de café, Bel Tá vendo? Aprende Que legal Bacana Eu vou esperar lá Porque eu quero pausar Tem um fio no meio Ah, quem usa aparelho Geralmente aquele fio É melhor, é isso mesmo? Cara, eu não sei Como ela consegue gravar E ainda E sei lá Ela não derruba nada Porque eu, sei lá Não tem ninguém gravando Não tem nada acontecendo Eu derrubo Eu derrubo a chaleira Eu derrubo a garrafa térmica O pó de café O filtro Cara, como? Fio dental com haste Eu nunca tinha visto isso Na minha vida, gente Vocês que me ensinaram É sobre isso, né, galera? Não, a gente vai fazer sprint, gente É porque Como é sexta? Vamos ver uns videozinhos a mais Né? Vamos ver um negocinho a mais Um pão e circo Esqueci de passar a D, inclusive Parabéns, otária Meus parabéns a ti Tchau 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 Amém.